Música Putz, eu comecei muito cedo Assim que eu fiz 18, eu fiz a minha maior da perna E aí depois não para Você começa a fazer uma, depois a outra Daí tem vontade de fazer um monte Aí por causa dessa vontade de fazer um monte Eu fico sempre esperando amadurecer um pouco a ideia Ver o que que rola E aí tem umas que eu desisto, eu deixo quieto E tem outras que falam, não, essa aqui vai Aí marco, faço E aí meio que fecha um capítulo E vai passando de aqui O primeiro capítulo foi da terra Pra mim é um significado muito forte do meu pai Que eu comecei a... Eu fui morar com ele e tal E duas mulheres muito especiais na minha vida Que também marcaram muito E foi das minhas costas, foi a que doeu mais Assim, de longe Foi a que doeu mais O processo de cicatrização dela foi o mais difícil E ela é que todo mundo fala, assim Quando eu vejo, nossa, essas duas costas É muito legal, não sei o que É uma tatuagem, é a mais simples que eu tenho Assim, que as outras tem desenho, não sei o que Tem sombreado E essa é tipo simples Aquela chapadona preta Mas é a que todo mundo comenta Que todo mundo fala E que foi mais difícil de cicatrizar E unicamente a que mais tem a ver Assim, que eu me escolhi para falar de mim É uma forma de expressão Para mim É o jeito que eu me expresso Mas também é o jeito que eu me decoro Não é sempre que as pessoas perguntam Assim, putz, tá E essa aí, o que significa Que eu estou afim de falar Que eu estou querendo Tipo, ah, putz Isso aqui é uma história Não sei o que E tem algumas delas Que tem um significado Mais complicado Que tem a ver com alguma coisa Que essa pessoa talvez não conhece Aí eu fico meio assim De falar E é meio esquisito Porque é uma coisa no nosso corpo Mas é igual barriga de grávida Todo mundo acha que pode mexer Que pode perguntar E as pessoas Parece que quando você tem Assim, parece que é destacado Do seu corpo As pessoas acham que tudo bem Que pode mexer É, barriga de grávida é assim também Todo mundo passa a mão Você já imaginou Uma mão na barriga De uma mulher no meio da rua Assim, tipo Mas é, parece que vira Um espaço público Quando você tatua Eu nunca senti preconceito Eu acho que O que a gente tem que ver Nas pessoas É o que elas são O caráter delas As atitudes delas Com o resto do mundo E, eventualmente No emprego A competência que elas têm E a eficiência Que elas colocam Nesse trabalho O amor que elas colocam Nesse trabalho Então, pra mim Nunca foi um negócio Assim Que eu fosse julgar Alguém por ter uma tatuagem Mas eu sempre achei difícil Julgar uma pessoa Por qualquer coisa Assim Por orientação sexual Por cor da pele Eu sempre achei muito difícil Porque eu sempre achei Que não é problema meu Assim, é princípio Então não tenho nada a ver Com o que essa pessoa escolheu Pra ela Ou que ela não escolheu Ou que o jeito que ela nasceu Sei lá Pra mim Nunca foi problema meu Então eu não julgava E aí Quando eu comecei A usar isso Em mim Comecei a me tatuar Eu meio que Eu tinha a visão Que as pessoas também Iam agir assim E não é bem assim não Mas é Não sei, cara Eu acho que Pra mim Assim Não tem nada a ver Com o que a pessoa É como indivíduo Sabe É o que ela curte fazer É a estética que ela gosta Assim como o jeito Que as pessoas se vestem O jeito que elas cortam o cabelo Eu acho que é Uma escolha individual E a pessoa Pode ser totalmente diferente Do que você está esperando Por um julgamento estético Um julgamento estético